fala pessoal todos bem aí trazendo a primeira parte do review de uma streamberg lps 230 um dos últimos instrumentos que entrou aqui pra regulagem antes da minha pausa férias férias pra inglês veio porque tem coisas pra fazer e ela veio pra setup completo tem uma nota eu já mexi um pouco enquanto o cliente estava aqui quando ele trouxe pra gente ver o que seria possível fazer essa nota não saía ela ainda está pegando um pouco mas a princípio decidimos não fazer o nivelamento dos traços então vai ser um setup completo e uma verificação na parte elétrica uma vez que o captador da ponte estava funcionando meio aleatório e funciona quando quer agora funcionou a línea a 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 Como essa chave está um pouquinho solta, eu tenho a suspeita que ela possa estar encostando em algum lugar que não deve. Então vai ser feita toda a verificação dessa parte da chave, o setup, a hidratação de escala, polimento de trastes, todos os serviços que eu ofereço aqui e eu vou atualizando, tá bom? Um abraço, se cuidem e até o próximo vídeo.